Música A lavadeira lava roupa todo dia Tá uma miséria A pessoa se arruma todinha de manhã Quando vai lavar roupa não tem água Oi Bebel Tudo bem? Você não me conhece não, né? Eu sou a namorada de Pedro Tudo bom? Namorada de Pedro É Esses dias a gente tem uma ficadinha só Olha Eu ia lavar roupa em casa Mas acabou a água Eu vi aquele barreirinho ali Cheio de água Posso não dar uma lavadinha de roupa aí? Pode Sei não Namorada de Pedro Nunca ouvi peito com namorada aqui Foi uma ficada só, mulher Relaxa Pensa numa ficadinha, né? Sei Que alegria Eu acho que você dá pra cantar, tá? Ah, é Você é mais feliz, sorria Ah, é Eu não queria Eu não sou a namorada de Pedro, não Isso Ah, mulher Não sou a namorada dele, não Foi só uma ficada aqui Hum, você não sabe não Que hoje em dia a moda é fichar Aquilo é a mulher, rapaz Pia Eita, meu Deus do céu Se ela dizia a bebeu que não ficou naquele dia, pelo amor de Deus Agora tem outro problema Que tá da zareno O bicho tá de olho nela Rapaz, eu tô sem uma passada eu E eu vou ficar de olho nela por aqui Ficar tocando aquele bicho safado Esse bicho é pilanga Ai, o barreiro Tu não queria lavar roupa? Moleque, barreiro O que aconteceu aqui? A vaca bebeu água toda E como é que eu vou lavar a roupa agora? Ali, vai que mora lá pro outro lado Aquele era cheio, mas secou Só sem encher a bacia, né? Ih, enche e lava Meu Deus Ali, ali, do outro lado Me ajuda aqui, mulher Ai, mulher, entra Vou pegar Vou tentar pegar uma que se salve aqui Vai estragar a minha unha Olha, eu falei tão cedo pra me arrumar Eu nunca vi a pessoa salva pra lavar roupa Ai, porque eu gosto de sair bonita Tem por tanto Convencida Olha Deixa eu te mostrar Por que tu não bota no ouvido pra escutar o barulho do rio? Eu não vou dizer o rio que eu vou escutar o barulho não, viu? Essa mulher é chata, né? Não sei onde eu vou bancar pra ficar mais E cadê o sabão? Esqueci o sabão Vou passar só uma água Mas tu é folgada, vê se... Tu tem não um pouco de sabão? Não Ô, mulher, eu esqueci E eu ia andar até lá embaixo E como é que tu esquece Tu viesse lavar roupa, criatura? Vira isso aqui, me ajuda? Meu Deus do céu Mas tu é folgada, viu se mulher? Ô, mulher, pra dar uma ajuda Ah, vi, mas eu não te viro sozinha Esmalha como tu é ignorante Oxi Ai, sei não Ai, olha o que tu fizesse Mas vai lavar a roupa Por que não vai sujar o pé? Oxi, mas quem vai lavar a roupa é tu, mulher Não é eu, não Ignorante Oxi Deus, me livre Olha pra aí, meus pés Ainda bem que essa água aqui tá limpa Porque essa aí não presta mais, não Como é que eu vou... Vai, ainda vem se recolher Ah, vai essa roupa sem sabão Deixa eu pegar as outras Ele tem que sair da frente Olha, mulher, tu cuida logo nessa roupa tua aí Viz pra tu desaparecer logo daqui Ô, mulher, vai embora agora Não deixa aqui sozinha, não Já bateu esse lumeiro todo Pronto Eu tenho o que fazer, mulher Pra ficar aqui, olha Onde tu lavar essa roupa Olha, chau Viz se ficar aí Vai-se embora, vai Ignorante Lava a roupa todo dia Que alegria Alegria o quê? Quem foi que inventou essa música? Quem foi? Te contava Danado Será que o Vardê não vai vir? Tu é doido Eru, eru, eru Mulher gosta de dinheiro Eru, eru, eru Mulher gosta de dinheiro Eru, eru, eru Oxi É falar em dinheiro Aparece mulher, ó Tem tudo a ver Mulher, dinheiro Dinheiro, mulher Tá tudo relacionado Tá fazendo o que, bixiga, por aqui? Vim dali, do Barreiro, olha Oxi Tá fazendo o que no Barreiro Tá carregando água Oxi Eu tava ajeitando aqui as coisas Apareceu A tal da Muriel Que? Muriel Ela tá fazendo o que ali? Tá lavando roupa Eita, eu não acredito não Ih, Pedro tá por aqui não Pedro tá em casa, né? Ah, ele tá lá em cima, né? Eu vou, eu vou dar uma olhadinha Ver se eu encontro o Vardê por aqui, entendeu? Hum, sei Eu sei essas olhadinhas Atrás do seu Valdê Vai te bora lá pra cima? Eu não vou não Vou ficar por aqui Eu vou dar uma olhadinha aqui Ver se eu encontro o Vardê no caminho Oxi Esse cabo foi atrás do Muriel Esse azar ainda é enxerido Tá, eu vou dizer a Pedro Eu nunca vi uma música tão certa Pra combinar com essas mulheres Tá, o Muriel tá ali, bicho Não tem uma coisa, viu? Parece que ela tá lavando minhas calcinhas Oxi, eu vou perder esse lance de nada, viu? Cadê o safado, bicho, tá vendo? Essa azar ainda é uma peste mesmo Isso é infame, bicho Isso é infame que nem cachorro É uma peste Eita, enxerido Vou pegar lá Vou dar uma pisa Esse peixeirinho aqui é pequeno ainda Vou dar uma pisa nas costas dele Pegar aquele cabo safado Uma peste Ou tu caia aquele molestado Que veio o que ele vai fazer Muriel Ou tu caia Vou Tá danado Peguei mesmo Uma hora boa Eita, eu vou morrer Não tôrinho aqui nada, homi Isso é conversa Vou tirar a minha sandália Pra não perder Lá aqui, de cheiro de lama, homi Crianta Bonézinha Eita, que cê Na panorâmica Eita, meu Deus Vou morrer meus pés nada Mas vai valer a pena Eita, bexiga, bicho Eita, como é que uma mula dessa Vem lavar a roupa aqui, bicho Fedor da bexiga Deus me livra Numa água dessa Vou morrer aqui Vou ficar aqui ajeitadinha Eita, que a bicha tá pegando na caça A caçinha grande da peste Ainda bem que eu já tô terminando de lavar essas roupas Vou botar aqui pra secar E a bexiga tem os olhos verdes, rapaz É a cor da natureza Que coisa mais linda Eu pensei que era uma caçinha É a porra de um choque Bora, rapaz Que danado é isso, Pedro? Tá rolando o que aí, hein? Tá rolando o... Eu vim tomar um banho, rapaz O calor da bexiga desse Mas, rapaz Tomando banho o que? Caramba, safado Eu vim tomar um banho, mas... Mas eu já caí Não vou precisar tomar banho mais, não Bora, vai tomar banho agora Vai dar mais banho pra você ali, vai Não vai tomar banho nada, sabe? Tu vinha se for levar a Muriel aí, rapaz Que é isso, Pedro? Tu é doido de pensar um negócio desse de mim É bichar, meu marido Deus me defende de uma hora dessa Eu pensar isso Eu vim tomar banho Mas só que eu já caí aqui dentro da água Já me refresquei já Não, você vai tomar banho agora Não, eu vou de outra Você tá querendo tomar banho Você vai tomar banho? Você vai tomar banho, rapaz Não, rapaz, eu não penso nada de tu não Que tu não tava carvado Que tu moleque Carvado, pega Carvando enquanto ela tá perto, amor Mas que marmota é essa? O chazarene tá rolando tuas Tu lavando tuas calcinhas ali Eu mesmo não Rapaz, ele rasgou a boca Que nem calcinha eu trouxe hoje Esse é o tal do chazarene, né? É ele mesmo Tá explicado Quando tá caindo, tá cagado Isso é um serviço da mulher